Vencedores de verdade estão sempre preparados para os maiores desafios. Passei Medicina na Federal. Medicina. 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 Nos últimos três anos, o SIM aprovou mais de 100 alunos no curso mais concorrido, Medicina, incluindo vários alunos aprovados direto do terceirão. Medicina SIM 2013. Seja também um campeão SIM. O curso de bolsas para o pré-vestibular e terceirão dia 26 de janeiro. Inscreva-se já pelo site colégiosim.com.br. O curso de bolsas para o pré-vestibular e terceirão dia 26 de janeiro.